Vamos lá, vamos conversar aqui. O Dunga? Vocês conhecem o Dunga? Vocês conhecem o Dunga ou não? Vamos dar uma olhada aí. Bom dia, pessoal. Passando aqui pra contar um fato que aconteceu ontem à noite no centro de Porto Alegre. Escutem. A seleção do Ben 8 foi distribuir hambúrguer, roupa, doce, suco, fruta. Pra essas pessoas que estão em dificuldade, né? Encontrei várias pessoas que estavam em situação de rua. Eles faziam parte do projeto Caverna do Azulão do meu amigo Tunga e do pastor Sandro. Tunga do Internacional? Vocês conhecem o Tunga, né, irmão? Prestem atenção. Tinha um projeto chamado Caverna do Azulão lá, do Tunga e do padre, e as pessoas estavam na rua. Por quê? E por essas coisas da vida, pelas nossas leis, a secretária foi lá e mandou fechar a Caverna do Azulão. Porque lá não tinha as condições de uma casa de dependente químico. Só que lá eles tinham comida, tinham roupa, tinham fé, tinham esperança, tinham dignidade. E aí essas pessoas foram lá e fecharam. E colocaram eles na rua. E aí a minha pergunta pra vocês. Era melhor eles estarem lá tendo casa, comida, o lado espiritual, ou estar no risco na rua e voltar pras drogas? Aí fica a dica, viu, secretária? Vamos resumir essa história. Vocês entenderam a história? Vocês entenderam a porra da história? Vocês entenderam por que o Estado é o nosso maior inimigo, cara? Por isso que eu vou dedicar o resto da minha vida. Eu vou dedicar o resto da minha vida até o meu último suspiro pra pregar a ideia de que o Estado é o nosso maior inimigo. Custe o que custar, aconteça o que acontecer e foda-se, irmão. Os caras estavam lá. Os caras estavam lá. Juntaram uma galera. Estavam dando comida. Estavam dando cobertor. Tinha lugar pra morar. Aí chega um filho da puta estatal. Chega lá uma pessoa que vive de dinheiro roubado da sociedade. E faz o quê? Ah, vocês têm autorização para estarem aqui? Ah, não tem autorização? Ah, não tem autorização. Cadê o papelzinho? Cadê a terceira via do carimbo, do não sei o que, lá do papapá? Ah, não tem? Então fecha. Olha o que eles fizeram, irmão. Olha o que esses psicopatas fizeram. Pega as pessoas que estão com um teto em cima da cabeça, que estão recebendo comida, que estão recebendo água, que estão recebendo abrigo, e literalmente joga as pessoas na rua na chuva, porque não tem um papel de uma autorização do Estado para ser uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Mas naquele momento não era uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Naquele momento era um lugar seguro. Você está entendendo por que que aparecem algumas pessoas falando mal do Exército, falando mal do Estado e criticando certas coisas por aberrações? Por aberrações como essa, cara? Como que tu vai ter esperança? Como que tu vai ter algum tipo de vontade de fazer as coisas, cara? Quando tu tem uma entidade maligna que vive de dinheiro roubado, que vive de dinheiro extraído da classe produtiva para entregar para a classe improdutiva da sociedade, fazendo maldades desse tipo, cara. E aí tu começa a entender vídeos como esse. Aí tu começa a entender vídeos como esse, de uma reportagem que passou no SBT, uma reportagem completa, onde o SBT gravou como o Estado trata as pessoas que querem simplesmente ajudar, quem está precisando. Isso é mentira. Essas imagens foram gravadas por uma mistura gigantesca. É mentira ou não são feitas? Motoristas com doações estão sendo barrados e multados. E mostra a reportagem que passou no SBT de motoristas vindo para o Rio Grande do Sul com carretas cheias de doação, com água, com comida, com coisas que precisam chegar extremamente rápido, porque nós temos pessoas precisando disso aqui no Rio Grande do Sul. E a reportagem do SBT flagrou. Estava junto, estava sentada junto no caminhão. Eles filmaram. Eu não vou mostrar a porra da filmagem aqui, mas tem a filmagem aqui. Tem a filmagem. Tem isso repetido milhares de vezes no Twitter, cara. Os caras vindo com doação e o Estado. Essa entidade maligna. Essa entidade parasitária. Essa entidade de filhos da puta. Parando os caminhões. Não, vem cá. Cadê a nota fiscal? Cadê a nota fiscal? Cadê a nota fiscal? Ah, não tem nota fiscal. Ah, multa. Ah, está acima do peso. Está acima do peso. Vai ter que descarregar. Teve caminhões que estavam com, sei lá, 500 quilos a mais de mercadoria que o pessoal falou, vocês vão ter que tirar 500 quilos. Pega 500 quilos de arroz, então joga fora. Agora, graças aos deuses, esses caras estavam com vários caminhões, pegaram mercadoria de um caminhão que estava com pouco acima do peso e botaram em outro caminhão. Fizeram a baldeação. Mas você está entendendo que essa merda, dessa logística do satanás atrasou os caminhões, atrasou uma hora, atrasou duas horas. Nós estamos num cenário de guerra, galera. Nós estamos num cenário de guerra. E o que o Estado está fazendo? E aí tu passa a entender. Tu passa a entender por que certas pessoas estão fazendo vídeos criticando o Estado, estão criticando certas coisas, estão mostrando que tem coisas muito erradas aqui. E agora nós temos outro vídeo. Nós temos outro vídeo de locais denunciam donativos não estão sendo repassados aos registrados. E aí nós temos aqui o vídeo. Vou gravar. Ó, aqui, como é o nome dele? Jefferson, da Morada do Vale, Santa Rita, ó. Não quer liberar. Ó, vou mostrar aqui o que que tem. Fralda, ó, papel gênico, bastante coisa aqui. Jefferson, da Santa Rita, não quer liberar. Não quer liberar nem pro pessoal que tá no portão. A gente tá e vou apostar nos grupos de voluntários. O que que o cara que só está cumprindo ordens? O que que o cara que só está cumprindo ordens tá fazendo? O cara, ele só tá cumprindo ordens. Alguém mandou o cara. Tu sabe quem é que tava cumprindo ordens também? Sabe quem eram os caras que estavam cumprindo ordens também? Esses caras aqui, ó. Lembra da galera que só estou cumprindo ordens? Eu já fiz um vídeo aqui atrás falando... Eu já fiz um vídeo um tempo atrás falando só estou cumprindo ordens. A minha ordem é parar isso aí. A minha ordem é parar as doações. Por que parar as doações? O que que tá acontecendo, irmão? Não, mas mandaram fechar. Temos que ver. Cadê a nota fiscal dessas fraldas? Hã? Cadê as notas fiscais dessas fraldas? Pagou ICMS? IPI? PIS? Cofins? Hã? Isso é MEI? É imposto presumido? Temos que ver isso aí, né? Porque se eu não levar a minha parte como é que eu pago o meu salário? O Estado é o nosso maior inimigo e eu vou usar até o último suspiro da minha vida pra pregar essa merda não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. O Estado é uma entidade maligna que vive de dinheiro roubado da população. Ponto final. E aí o pessoal não consegue entender. O pessoal não entende. Aí o pessoal não entende. De doação que saiu de Itapema, Porto Péu. O pessoal não entende. Isso aqui. É o que eu agradeço. Pegaram nós na... Passamos aqui na balança. O caminhão passou uns 500 quilos. Não querem liberar o caminhão. Querem nota fiscal. Por isso que o país não vai pra frente. É por causa de um governo desse. É por causa de umas leis dessa. Burocracia. Carregado de alimento pras pessoas. E não querem liberar o caminhão. Querem a nota fiscal da mercadoria. Cadê a nota... Cadê meus 30%? Hã? Cadê meus 30%? Filho da puta. Bandido. O cara que tá dirigindo esse caminhão... Essa empresa que fez a doação... Provavelmente é um bando de bandido sonegador. Cadê os 30% pro Estado, meu queridão? Hã? Hã? Cadê? Cadê? O que vai ter nota fiscal de doação? Só no Brasil mesmo? O pior governo desde que eu me conheço por gente. Esse governo é uma baixaria, uma palhaçada, um fiasco. Tá? Ô meu, sabe o que era pra ele estar fazendo? Tá botando toda essa galera aí na rua. Essa galera que tá fiscalizando era pra estar na rua. Há muito tempo salvando gente, botando a cara. Botando os pés na água. Tá bom? Meu, era pra estar o exército há muito tempo na rua. Era pra estar a Força Nacional. Era pra descer todo mundo. Era pra vir em helicóptero. Era pra estar blindado há muito tempo na rua. Cadê todos aqueles blindados que eles botam na rua? Aquelas armas que eles botam na rua nos desfiles aí. Nessas datas festivas, né? Dos caras marchando na rua. Aquilo ali é pra enfeite. Porque quando o povo precisa, eles não colocam pra rua pra galera usar. Então assim, ó. Uma vergonha esse governo, tá? Eles estão só atrapalhando. Eles estão impossibilitando o povo de fazer um trabalho que era pra eles estarem fazendo. E tem gente que tem a cara de pau, a pachorra, de defender esse governo, esse desgoverno, tá bom? Esse governador que tá totalmente perdido, que tá preocupado em ganhar seguidor e fazer mídia na internet. Eu fico um pasmo como tem gente trouxa e burra. Espero que vocês não esqueçam disso nas próximas eleições. Ô, Nego Di. Os caras vão esquecer isso amanhã, irmão. Amanhã os caras vão... Amanhã os caras vão... Esquecer, irmão. Amanhã os caras vão esquecer, cara.